Eu sei que você sofre, de... Eu sei que você sofre, de... Embaixador... Seu perfil é de 50 da cliente, é de 1,2,1,2,1 Eu sei que você sofre, 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 sofre Você que você sofre, sofre, sofre Você me chama na rua, de viagem na cama, de lá, de lá, de lá Eu sei que você sofre, 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 sofre Eu perdi uma vez em mim, eu perdi 9912-003 Olha o que é meu lindo Corta a mão pra cima pra você Lembrei Me topo de ar 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 É muita regra misturada com uma esteja E eu choro a vida De toda a beleza Terra do mar Você vê já O grito das embaixadoras Oi, Salida Canta pra mim Você deve estar Eu vou me juntar E seu amor O dia acabou Sempre sentiu Nada sentiu Na hora de amar Em medo de morta E seu amor O dia acabou Sempre vigila Vem, vem Vem, vem, vem Se viciou de uma Pé de farinha Tantando em uma Pé de farinha Pra que a gente Pé de ver os dias Vem, vem, vem Se viciou de uma Pé de farinha Eu queria parar por isso, eu me perdi Eu sou um homem que eu me perdi Que o cachaceiro vira um homem que Vem, vem, vem A gente aí A gente aí Se solta o meu vencinho Você me chama de vencinho A gente aí Se ela vem pra mim, vai pra mim Se solta o meu vencinho Se resolver trocar amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Se solta o meu vencinho Se resolver trocar amor por um instante Se terminar comigo antes Se pra...